É só porque é mais forte do que eu, desculpa. Não, não, não dito. Ô, cambota, desculpa, é só porque é mais forte do que eu preciso dizer. Na hora que ele falou Power Rangers, eu lembrei um negócio. Você sabe de onde vem os Power Rangers? De onde nascem? Não. Dos espermatozórdes.